E aí galera, tu, Barão na área, trazendo pra vocês hoje Free Fire, galera, e vamos lá galera, primeiro Free Fire do ano aí, vamos ver se a gente consegue alguma coisinha aí galera, aos pouquinhos eu tô pegando a manha dos jogos, tá galera, aos pouquinhos eu tô pegando a manha desses jogos aí, beleza? Vou comprar um microfone, vou passar a jogar no PC, tá galera, porque tá complicate aí galera, tá complicate aí, deixa eu abaixar o volume aqui ó, pra não ficar zoadão né, tem 40 pessoas, 41, 42 pessoas aí disputando aí, vamos lá, vamos devagarinho, eu vou descer lá no final lá tá galera, cadê? Vou descer aqui na, na cota aqui, e depois nós vamos no miudinho, tá galera, vamos no miudinho ali, porque eu venho devagarinho, ó, tem 41 galera pulando ali ó, tem 42 ali, não aparece a galera que tá pulando né, ela vai ir diminuindo ali né, ela vai ir diminuindo, mas vamos lá, vamos ver aqui, o avião vai passar um pouquinho distante de lá, E aí a gente vai de boa, vai de boa, e já soltou ó, já veio um flandango ali viu, eu tenho que aprender a controlar esse, isso aí ó, tenho que aprender a controlar ali ó galera, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar nesse galpãozinho aqui, Que a gente já cai ali dentro né, já pega umas paradinhas ali né, vamos lá galera, vamos lá, não cair aonde eu, eu marquei, ó lá, tem um cara ali ó galera, tem um cara ali ó, vou ter que meter o pé pra lá ó, Vou meter o pé pra, pé pra, pra casa, antes que ele pegue a arma antes da gente ali, e sapeque a gente né galera, vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui uma paradinha aqui ó, porra, vamos pegar aqui, agora é eu gravar, O cachorro vem latir galera, é eu gravar, o cachorro vem latir, beleza, show, isso aí garoto, pega aí ó, Ficar na esperteza ali, porque ele tava lá no galpão galera, ele tava lá naquele galpão lá ó, beleza, vamos lá, vamos lá, O problema é que eu tenho que baixar o volume aqui, E um, Ele vai vim aqui hein galera, ele vai vim aqui ó, Caiu, caiu aqui, Toma seu otário, Ah moleque, Aqui é tuba parceiro, Capacete, pata, beleza, Ele pegou bastante coisa ali ó, Vamos ver o que ele pegou aqui, beleza, Deu com AK né galera, Eu tenho que saber as melhores armas, Ah tá repetido aqui, vamos pegar AK aqui, Beleza ó, Show, E vamos lá, Pô chegou rápido aqui cara, Ele chegou muito rápido aqui, Pô essa porcaria era outra, Vamos ver pra onde, Tem um carro ali, beleza, Vamos entrar aqui nessa paradinha aqui, Eu já tava largando o aço nele, Já vi direto aqui, Ele tava lá em cima no galpão né, Tem umas paradinhas aqui, Beleza, Isso aqui acho que é aquela, Tá vindo aonde, E ver da onde que tá vindo esse tiro, Não apareceu ali no mapa ali, Caiu, Ah moleque, Deu mole parceiro, Vamos ver aí, O que a gente pega aqui, Show, E ele tava com umas paradinhas ali, Vamos ver, Acabou que eu nem vi as paradas aqui galera, Acabou que eu nem vi as paradas aqui, O ciclo tá fechando aqui, Pega aí, Não, Vou pegar essas paradas aqui não galera, Vamos subir com essa cachanga aqui, Vamos ficar mais protegido né cara, Porque, Tá fechando nossa direção ali, Vamos ver se a gente consegue ficar mais protegido ali, De repente a galera vem de lá, Nesse jogo eu não falo muito não, Porque é meio complicado hein galera, Esse jogo aqui é meio complicado aqui, Tem 20 pessoas hein galera, Tem 20 pessoas, Tem umas paradas ali ó, Tá vendo, Tem as armas ali, Tem carro ali, Tá bom, Já começamos bem na fita aí né galera, Eu acho que o áudio tá legal, Não tá zoado, Vamos botar aqui esse áudio aqui, Pra não ficar zoado né galera, Não passa ninguém de lá pra cá, Vamos lá, Vamos correndo aqui, Vamos ver se a gente consegue umas paradas pra cá né, Tem kit médico aqui ó, Pô, Não dá pra pegar o kit médico, Por quê? Isso que eu queria entender, Por que que não dá pra pegar o kit médico, Tô com pouca vida aqui, Que o cara me bateu ali, Vamos lá, Tá vindo da onde cara? Ai as bombas galera, As bombas, Tô no meio de... Porra, Eu tô com pouca vida aqui, Eu não consigo pegar esse kit médico aqui cara, Por que galera? Por que que eu não consigo pegar essa desgraça? Ah, Espaço insuficiente? É aqui? Cadê? Como é que eu jogo as paradas fora? Deixa eu ver o que eu vou jogar fora aqui, 2x aqui, Vamos jogar essa... Eu não sei como é que é que é que é isso, Ah, Tá, Tem umas paradinhas aqui ó, Tem umas paradinhas aqui, Beleza, Vamos ver se agora a gente consegue pegar aqui, Ô porra, Cancela essa porra aí, Fecha aqui, Caralho, Que merda é essa? Espaço insuficiente, Porra Ah, tem cheiro aqui Vamos ver agora Caralho, toda hora aperta essa porra aqui, galera Vamos ver se a gente vê ali Boa porra Vamos lá, vamos passando por aqui Tem nada aqui, tem nada aqui Vamos botar para a nossa caixanga lá, galera Vamos botar para a nossa caixanga lá Beleza, sobe aí, criança Quanto faz Pouca vida, hein Tem 13, galera Tem 13 Já entreguei minha Minha localização aqui para a galera Tem uma paradinha aqui Ah, os capacete dos caras do bagulho Bagulho bugado da porra, mano Beleza Está fechando aqui para a gente A gente vai ficando aqui Até então está sendo a melhor Está sendo a melhor gameplay do canal, galera Dois kills aí E, rapaz, não dá para subir aqui não, galera Não dá para subir aqui não Vamos lá Vamos meter o pé aqui Vou morrer para o garra, galera Puta que merda Como é que eu não... Vamos tentar pegar aquele carro ali, galera Não vou conseguir pegar aquele carro ali, não Vamos lá Rapidão, botar um correr ali Vamos ver se a gente consegue pegar o carro aí E meter o pé, galera Botar um dirigir aí Ô, porra Ih, não dá para subir não, né, galera Vou morrer aqui, galera Vou morrer, infelizmente Tubarão é muito ruim nessa porra aqui É porque os outros, galera Dá para subir essa parada aqui de boa, cara Morri aqui Puta que pariu, mano Morra Voltar aqui Vamos lá para o começo lá, galera Porra, que noob, cara Que eu fui agora Não fiquei ligeiro na parada ali É porque os outros jogos, cara Você não fica preso na montanha Você consegue subir ela, cara Esse daqui me quebrou Me quebrou a firma mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Ehehehe